A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Roraes, sem cessar, no Rio de Janeiro, com Carlos Roberto e Rosana Nascimento. Bom dia, Espírito Santo! A Palavra de Deus, em Joel, capítulo 2, versículo 28, nos diz assim E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amados irmãos, o Espírito Santo está no meio de nós. O Senhor nos deixou o Consolador. Não podemos desanimar, abandonar nossos sonhos e nem nos prostarmos diante das lutas. Temos que buscar a Deus e profetizar bênçãos sobre a nossa família, nossa vida e nossa casa. Devemos crer que a promessa de Deus se cumprirá em nossa vida. Precisamos, irmãos, nos arrepender enquanto igreja e viver em clima de avivamento e obediência a Deus. Que o Senhor continue nos iluminando e nos dando graça e sabedoria. Que possamos buscar cada vez mais a presença de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Creiam que o melhor de Deus está por vir na vida de cada um de nós. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém, amada igreja. Amanhã, mais um bom dia, Espírito Santo, com a irmã Solange Teixeira. E tenha um bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Amém.